Vamos supor que nós queríamos dividir 833, 833, e agora queremos dividir por 7. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Tentem fazer esta conta. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Bom, esta aqui não é fácil. Nós aqui vamos utilizar uma técnica que se pode chamar divisão por quocientes parciais. Já vos vou mostrar como é que isto funciona. Então, vamos supor que eu tenho aqui estes 833 a dividir por 7. E vou começar por escrever aqui uma conta de divisão. Então faço 833 e agora faço a dividir por 7. A dividir por 7. A ideia aqui é a seguinte. Nós queremos saber quantas vezes é que 7 cabe em 833. E a ideia dos quocientes parciais, e atenção, isto é uma técnica que provavelmente os vossos pais nunca viram na escola. Esta é uma técnica, digamos, um pouco mais moderna. A ideia é a seguinte, então. Nós queremos, então, ver quantas vezes é que o 7 cabe em 833. E nós pensamos assim. Ok, nós também não precisamos aqui do valor exato. Então nós já sabemos que o 7 cabe pelo menos 100 vezes. Nós não queremos ultrapassar aqui os 833. Mas 7 vezes 100 dá só 700. Então nós vamos colocar aqui 100. Pelo menos 100 vezes 7 cabe em 833. Então agora multiplicamos 100 por 7, que já sabemos que dá 700. E colocamos aqui 700. E agora subtraímos 700 a 833. Fazemos aqui a conta de subtração. 3 menos 0 dá 3. 3 menos 0 dá 3. E 8 menos 7 dá 1. 133. Também podíamos ter feito isto de cabeça. 833 menos 700 dá de facto 133. 133 mais 700 dá 833. Muito bem. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 7 cabe 100 vezes em 833, mas ainda sobram 133. Onde 7 ainda vai caber mais vezes. Então nós agora perguntamos de novo. Quantas vezes é que 7 cabe em 133? Bem, e nós podemos não saber exatamente quantas vezes é que 7 cabe em 133. Mas podemos ter uma ideia. Por exemplo, 10 vezes, 10 vezes cabe de certeza. 10 vezes 7 vai dar 70, que ainda é inferior a 133. 133. Então nós vamos colocar aqui 10. Então 10 vezes 7 vai dar 70. E fazemos aqui de novo a conta de subtração. Quanto é que isto dá? Bem, 3 menos 0 vai dar 3. Agora 3 menos 7, bem, 3 é menor do que 7. Então nós pensamos que 13 menos 7 vai dar 6. 63. E agora perguntamos de novo. Quantas vezes é que 7 cabe em 63? Vamos fazer isso até obter aqui um valor que seja inferior a 7. Quantas vezes é que 7 cabe em 63? Bem, aqui vocês devem saber a tabuada e saber que 7 vezes 9 dá exatamente 63. Então 7 cabe exatamente 9 vezes em 63. Vamos colocar aqui este 9. Vamos fazer 9 vezes 7, que dá 63. Fazemos mais uma vez aqui a subtração. Isto dá 0. Dá resto 0. Então, quantas vezes é que 7 coube em 833? Bem, coube 100 vezes. Depois ainda vimos que ainda cabia mais 10 vezes e ainda cabia mais 9 vezes. Então para nós sabermos qual é que é o resultado de 833 a dividir por 7, nós só temos que somar estes 3 números. Então vamos somar e isto vai dar 0 com 0 com 9, vai dar 9. 0 com 1, vai dar 1 e finalmente 1. Então quer dizer que 7 cabe 119 vezes em 833. Então quer dizer que 833 a dividir por 7 vai ser 119. 119. E o que é divertido nesta forma de fazer as contas, esta conta por quocientes parciais, é que duas pessoas podem obter uma conta diferente e chegar exatamente ao mesmo resultado. Reparem, vamos fazer de novo a conta. 833. E mais uma vez, vamos dividir por 7. Imaginem que outra pessoa pensava. Ok, eu quero saber quantas vezes é que 7 cabem em 833. E podia, não sei, fazer a sua tentativa, sei lá, talvez caiba umas 150 vezes. Vamos tentar com 150. 150. Então, 150 vezes 7, temos de fazer a conta de multiplicação. 0 vezes 7 vai dar 0. Depois, 5 vezes 7 vai dar 35. E vão 3. 1 vezes 7 vai dar 7. Com 3 dá 10. Ops, ultrapassámos este valor aqui. E isso é que não podemos fazer. Nós temos que colocar aqui o número de vezes, de forma a não ultrapassar aqui o valor. Aqui este 833. Então nós temos de voltar atrás. 150 foi demasiado. Vamos tentar, não sei, vamos tentar talvez com uns 110. 110 acho que vai funcionar. 110. Então agora temos de multiplicar 110 por 7. 0 vezes 7 vai dar 0. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 7 dá 7. E agora subtraímos. Então, temos 3 menos 0, que vai dar 3. Depois, bem, este 3 é menor do que 7. Então pensamos, 13 menos 7 dá 6. E vai 1. 8 menos 8 dá 0. Dá 63. Então agora pensamos, quantas vezes é que 7 cabe em 63? Bem, nós já sabemos que são 9 vezes. Mas vamos supor que nós não sabíamos. Vamos supor que nós tentávamos, não sei, 8. Vamos tentar com 8 vezes. Nós vamos colocar aqui um 8. E agora vamos multiplicar 8 por 7. 8 vezes 7 dá 56. Então subtraímos. De facto, o 7 cabe pelo menos 8 vezes em 63. Porque deu aqui um valor que é menor do que 63. Então nós subtraímos. E agora fica 3 menos 6. Bem, isto não dá, mas dá 13 menos 6. Vai dar 7. E agora vai 1. 6 menos 6 dá 0. Sobrou aqui um 7. E sim, 7 obviamente cabe uma única vez em 7. Então nós vamos colocar aqui um 1. 1 vezes 7 dá 7. Subtraímos. Isto dá resto de 0. Cá está. Quantas vezes é que 7 cabe em 833? Coube 110 vezes. Depois ainda coube mais 8 vezes. E ainda coube mais 1 vez. Então nós somamos isto tudo. Somamos isto tudo. Dá 8 com 1. Dá 9. 1 que fica aqui. E mais 1 que fica aqui. Deu 119. Que era exatamente o que deu há pouco. Como não podia deixar de ser. E cá está. É por isso que é divertido fazer estas contas aqui com cocientes parciais. Porquê que isto funciona? Bom, porque no fundo nós estamos a ver quantas vezes é que 7 cabe em 833. Nós começamos por lançar, digamos, um valor. Por exemplo, aqui lançámos o 100. E vimos que ainda sobrava qualquer coisa. E depois vemos quanto é que 7 cabe nesta parte ainda que sobra. E por aí adiante vamos sempre entrando este processo. E depois somamos todas estas quantidades. E vamos obter o resultado da divisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí